Olá! Eu sou a Maria. Sou de Belgrado. Sou da Sérvia. Então, sou Sérvia e sou professora. E tu quem és? Como? Paula. A Paula! Bem, muito prazer, Paula! Paula, de onde é que és? Qual é a tua nacionalidade? És de Itália? Ah, bem! Então, és de Roma! Ótimo! Nós vamos aprender a dizer onde você vem, qual é a sua nacionalidade, e qual cidade você vem. Nós vamos começar a aprender o verbo ser, o verbo ser, e a pronúncia personal. Pronúms pessoais. Então, vamos dizer... Eu sou. Eu sou. Eu sou. I am. Tu és. Tu és. Tu és. You are. Ele é. Ele é. He is. Ela é. Ela é. She is. Quando you refer to somebody formally, you would say o senhor for a man, or a senhora for a woman. It's not common to say você, so opt for o senhor or a senhora. A senhora é, ou o senhora é, but you also can say você é. Now, let's take a look at a plural form. Nós somos. Vocês são. Eles são. We use eles when there are two men, or a man and a woman. When there are two women, we say, elas são. Of course, you can say, os senhores são, or as senhoras são. So as you can see, Portuguese verbs have different form for every person. Which means that, in some cases, or in most of the cases, you can actually omit the pronoun. If I say, sou a Maria, of course, that it's me. So, eu sou a Maria. Or, when I say, somos de Portugal, of course, it means, nós somos de Portugal. So, you can say the pronoun to emphasize something, but it's not necessary. Somos de Portugal. Somos professores. Não somos arquitetos. Guys, just a quick reminder. If you're learning something new with this video, please give it a thumb up because it helps my channel grow. Thank you so much. Let's move on. Good. So, now that you know personal pronouns and the verb to be, we can practice saying the name. Eu sou a Maria. Tu és o Ricardo. Or, tu és a Lucia. So, before a female name, we use a definite article, a, eu sou a Maria. And before a masculine name, we use o. Tu és o Ricardo. If you want to make a question, so instead of saying, you are Luigi, you want to ask, are you Luigi? You would say, és o Luigi? És o Luigi? So, how do we make a question? We just change the intonation. Tu és o Luigi. És o Luigi? És a Paula? O senhor é o Ricardo? A senhora é a Joana. And if you want to make a negative statement, you would just say, eu não sou a Joana. Não sou a Joana. So, we use the verb, não, in front of the verb to be. Nós não somos portugueses. The next thing we want to learn is how to ask about profession and how to answer. I pre-taught you that, you can find it here. There is a short video with professions, jobs in Portuguese, so please find your profession out there and let's make some sentences together. You would say, qual é a tua profissão? If you refer to somebody informally. Qual é a tua profissão? Qual é a sua 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 profissão? To answer that question, we use personal pronoun, verb to be, and profession. So, let's say... Eu sou professora. Eu sou professora. Tu és engenheiro. Tu és engenheiro. Ela é atriz. Nós somos estudantes. Nós somos estudantes. Vocês são arquitetos. Vocês são médicos. Eles são programadores. Elas são bailarinas. If you think you know somebody's profession, but you're not sure, so you just want to confirm that, you would ask like this. Tu és arquiteto. You're an architect, right? Tu és arquiteto, não és? You're an architect, aren't you? Or, if you refer to somebody formally, you would ask... O senhor é médico, não é? Sir, you're a doctor, aren't you? Let's go back to the first question. Quem és? Who are you? You'll say... Eu sou o... If you're a man. Or... Eu sou a... If you're a woman. Eu sou a Maria. E tu, quem és? Second question. Qual é a tua profissão? What do you do for a living? Eu sou professora. So, there is something we have to stress here. In English language, we say, I'm a teacher. We use definite article before the name of the profession. But in Portuguese, we do not say that. It's also common to omit using the definite article when we say the full name. Ela é Penelope Cruz. Ele é Cristiano Ronaldo. So, you can omit definite article when you say the full name. Now, we're going to learn to say the city where we come from and the country we come from. Eu sou de Bulgrado. Eu sou de Bulgrado. Então, sou da Sérvia. Eu sou de Bulgrado. Sou da Sérvia. Eu sou de Bulgrado. Here, we have to add preposition de. From. I come from. First, we say the name of the city. And we just use de. And then we say the name of the country. When we talk about the country we come from, we always use a definite article. The plus a, da. The plus u, do. The plus as, das. The plus us, dos. Tu és dos Estados Unidos. Tu és dos Estados Unidos. Or, I can ask a question. És dos Estados Unidos. And let's make a negative sentence. Eu não sou de Portugal. E tu, és de Portugal? So, as I said, most of the countries have a definite article before the name of the country. So, I say a Sérvia, os Estados Unidos, a Bélgica, a Rússia, o Japão. But, there are some exceptions. There are four countries that optionally use a definite article. So, you can say França, or a França. Inglaterra, or a Inglaterra. Italia, or a Italia. E España, or a España. It means that when you say, I'm from Spain, you can say either, sou de España, or sou da España. It's optional. You don't have to say, da España. Okay? I'm from England. You say, sou de Inglaterra, or sou da Inglaterra. The other countries that do not use article are countries where Portuguese is officially spoken. So, we say, ele é de Portugal. Ele é de São Tomé e Príncipe. Elas são de Cabo Verde. Os meus amigos são de Angola. Esse escritor é de Moçambique. Ela é de Goa. There is also an exception of the exception. So, Brasil. We say, o Brasil. Elas são do Brasil. Or you ask a question. São do Brasil. Are you from Brazil? Não. Nós não somos do Brasil. When we talk about a city we come from, we do not use article. I say, eu sou de Belgrado. I'm from Belgrade. Or I can say, ela é de Lisboa. Vocês são de Bruxelas. Os senhores são de Paris. And there are also two exceptions, I'm so sorry. We say, ele é do Porto. So, o Porto. And, ele é do Rio de Janeiro. O Porto, o Rio de Janeiro. If you want to ask somebody where he or she comes from, you do it like this. Do onde és? You. Informal. Or, do onde é que és? Do onde é que és? Or, formally. Do onde? Do onde? You can also add, do onde é o senhor? Do onde é a senhora? Now, we are going to learn to answer the question, qual é a tua nacionalidade? What's your nationality? Referring to somebody informally. Or, formally. Qual é a sua nacionalidade? One more time. Qual é a tua nacionalidade? Or, qual é a sua nacionalidade? I say, eu sou Sérvia. Eu sou Sérvia. I'm Serbian. To answer this question, I'll show you a table chart that I prepared for you. You are going to see the name of the country. País, country. E nacionalidade, nationality. You will see masculine singular, masculine plural, feminine singular, and feminine plural. Let's take a look at it. Portugal. Ele é português. Eles são portugueses. Ela é portuguesa. Elas são portuguesas. Espanha. Ele é espanhol. Eles são espanhóis. Ela é espanhola. Eles são espanholas. Itália. Ele é italiano. Eles são italianos. Ela é italiana. Elas são italianas. Inglaterra. Ele é inglês. Eles são inglesas. Ela é inglesa. Elas são inglesas. França. Ele é francês. França. Ele é francês. Elas são franceses. Ela é francesa. Elas são francesas. A Rússia. Ele é russo. Elas são russos. Ela é russa. Elas são russas. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Or you can also say os Estados Unidos da América. Ele é americano. Ele é americano. Eles são americanos. Ela é americana. Elas são americanas. A Ucrânia. Ele é ucraniano. Eles são ucranianos. Ela é ucraniana. Elas são ucranianas. A Suécia. Ele é sueco. Eles são suecos. Ela é sueca. Elas são suecas. A Alemanha. Ele é alemão. Eles são alemães. Ela é alemã. Elas são alemães. O México. Ele é mexicano. Eles são mexicanos. Ela é mexicana. Elas são mexicanas. O Egito. Ele é egípcio. Eles são egípcios. Ela é egípcia. Ela é egípcia. Elas são egípcias. Now I'm sure you can answer the question from the beginning. Qual é a tua nacionalidade? You say, eu sou alemã. Or if you were a man, you would say, eu sou alemão. Or I can ask you, são russos. Vocês são russos. Vocês são japoneses. Os senhores são franceses. As senhoras são suecas. Okay, so let's wrap it all up. We're going to make a couple of sentences using everything that we've learned today. Listen to what I say and use everything same. Just erase my name, my nationality, my country, my city. Okay, let's start. Olá, eu sou a Maria. Sou de Belgrado, da Sérvia. Então, sou Sérvia. Eu sou professora. Olá, eu sou a Maria. Sou de Belgrado, da Sérvia. Então, sou Sérvia. E sou professora. Então means sou. When you want to conclude something. And now I ask you. E tu quem és? Eu sou o ou eu sou a. Qual é a tua nacionalidade? Eu sou um alemão russo. De onde és? Eu sou de. Cidade. Eu sou de. And the name of your city. Eu sou da, or do, or dos. And the name of your country. Perfect. When you meet somebody and you introduce yourself, you want to say, nice to meet you, right? So in Portuguese you say, muito prazer. Or, muito gosto. Muito prazer. Muito gosto. So let's imagine we meet for the first time. And I say, eu sou a Maria. And you say, eu sou o Paulo. So I would answer, muito prazer, Paulo. Muito prazer. Or, muito gosto. And last but not least, I'm going to show you a couple of people here. And your task is to introduce them. Ok? Quem é ela? Ela é Penélope Cruz. Or, ela é a Penélope. Ela é de Espanha. Então, é espanhola e é atriz. Muito bem. Quem é ele? Quem é ele? Ele é o Cristiano Ronaldo. Ele é o Cristiano Ronaldo. Do you remember? We said it's optional to use a definite article when we are saying the full name of a famous or non-famous person. So, ele é Cristiano Ronaldo. Ele é jogador de futebol. É de Portugal. Então, é português. Quem é ela? Ela é a Selma. Or, ela é Selma Hayek. Ela é do México. Então, é mexicana e é atriz. Quem é ela? Ela é a Jennifer. Ela é a Jennifer Lopez. É de Nova York. É dos Estados Unidos. Ela é dos Estados Unidos. Então, é americana e é atriz, cantautora, bailarina, produtora de cinema. Ok, guys. So, that's everything for today. Thank you for starting with me. I hope that you learned something new and useful. Keep practicing and I'll see you next time. Bye bye. Adeus. Bye bye. Bye bye.